O que é isso? A senhora onde vai? Pra Reno, me dá uma carona? Pra Reno? Eu passo por lá? Vamos aí. Pra Reno é que fica lá em cima do... Morava em Miami, numa casa de altos e baixos, belíssima, com vista pro mar. Tinha até um pavão passeando no jardim. Mas como não há bem que sempre dure nem mal, que nunca termine, um dia... Quando eu voltei de uma viagem, tinham me roubado tudo. Perdi tudo, tudo. Perdi a casa, perdi o marido, perdi tudo, tudo. Aí... Vim pra Las Vegas, começar tudo de novo. Começar da estaca zero. E tive sorte porque... Consegui um trabalho. O que que é? Mas... Não sei. Você acha que tá boa? Acho que não... Tô me sentindo muito bem. O que que foi? Tem muito vento? Não, não. É o carro? Se você não se incomodar e eu puder... Você gostaria de passar pra trás? É, talvez seja melhor. Deixa eu parar o carro aqui antes. Acho que sim. Deixa eu parar já. Deixa eu parar. Vamos. 老 merdro... Gaia. Gaia. O Fin ... Caraco, caraco, caraco Exagerei, exagerei no meu papel Desculpa Quase, quase que você me mata